Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, depois de um tempo eu vim aqui gravar mais um vídeo para o canal de hoje. Então hoje eu estou aqui em um lugar diferenciado. Olha gente, eu estou indo para um lugar diferenciado e eu vou registrar alguns momentos para mostrar para vocês em um pequeno vlog do meu dia aqui no Terra Seca. Então gente, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, rumo a 400 inscritos. Eu sei que é pouco para muitos, mas é sempre uma caminhada. Mas eu creio que logo, logo estamos batendo mil inscritos no canal. Então não deixe de se inscrever, hein gente? Deixe seu like aí se você gostou, deixe sugestões de vídeos que eu possa fazer aqui, vlogs também. Hoje vai ser top, então fica aí ligadinho, gente. Gente, então, aqui ó, eu estou acompanhando o senhorito Samuel, ele está, eu adoro de burro de novo, de novo, de novo, gente. Ele gostou de andar de burro, eu vou te falar, é verdade. Então, ele foi sair do burro, sabe o que aconteceu? Ele caiu, ele caiu no céu! Deve ter gravado para vocês, hein? Devia, deveria. Vou mostrar para vocês um pouquinho do Samuel andando ali, tá bom, gente? Então, gente, começando o nosso vlog aqui. Olha o meu amigo, gente, ele está andando de burro. Ele está andando de burro, aí então, de burro, de burro. E isso vai para vocês verem, gente. Eu não vou lá, senão vai ser um desastre, mas tudo bem. Fiquem ligadinha, gente, para mais. Então, gente, o Samuel está ali, ó, com o Felipe andando de burro. Eu espero que quando eu sair, não caia de novo. Eita, gente. Ah, eu não tive essa coragem, gente, não tive. E, Laia. Então, gente, eu estou aqui no carro com o Samuel, olha o sabor. Estamos indo agora para o churrasco ali em cima. Eu vou gravando o que der para vocês, gente. O pessoal está descarregando, então eu não sei se vai dar para gravar tudo, mas eu vou até pronto. Então, gente, voltando aqui com o nosso vlog, eu cheguei aqui na igreja novamente, com o Samuel, que está atrás das câmeras. A gente vai ali na casa da irmã, depois nós vamos vir almoçar aqui embaixo, comer carne. E eu vou mostrando tudo para vocês, fiquem ligadinhas. Gente, agora eu estou aqui na igreja novamente. Estou aqui com o Samuel. Tchau, tchau, vinha. Então, a gente está aqui comendo churrasco, porém eu não sou muito de carne, então é. Mas é isso aí, gente, fiquem ligadinhas para mais detalhes. Eu vou mostrando para vocês tudo que der. Eles quase não gostam de carne, gente. Come a carne, então. Come a carne. Oh, doido! Olha onde eles estão lá, gente. Nossa, o negócio não tem mais... Estão louco. Por que uma coisa? Eu estou há um tempo sem gravar, né? Gente, não deu para eu gravar muita coisa. Porque tinha muita gente lá e o som estava muito alto. Então, eu estou gravando para vocês e a gente vai de novo lá na ponte. Eu vou tentar mostrar tudo para vocês, ok, gente? Péssima chamarada aí, ó. Com medo aí, ó. Olha só. Olha o jovem aí, ó. Eita, agora deu. Olha agora. Olha agora. Oh, maravilha. Olha que benção aí. Olha que maravilha de Deus. O que Deus faz, ele é perfeito. Oh, glória a Deus. Amor. Amor. Voltando aqui, gente. Hoje já é segunda-feira. Eu não pude gravar mais para vocês lá onde eu estava ontem. Mas nem o culto da noite também eu não gravei. Mas assim, gente Eu vou levar vocês num evento Que eu vou agora Tô esperando a minha amiga Aline vir Então Eu vou tentar mostrar o máximo Pra vocês de lá Eu vou rever a Ariana Bonatti Minha cantora que eu gosto muito E Gente, eu vou mostrando tudo pra vocês Então gente, eu vou fazer mais uma parte Do nosso vlog Eu estou aqui Um evento, um chá de mulheres Depois eu mostro mais pra vocês Os detalhes, assim, é maravilhoso Gente, fique ligadinho Estou cabendo com a Aline, ela tá atrás da câmera Depois eu mostro pra vocês Um momento da gente, tá bom? Fique ligadinho, gente Mais uma vez, tudo junto Essa casa é Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Deus te abençoe Tá? Would you be here, differently? Jesus Jesus �� Ouvir, precisando ouvir Tá sofrer o ouvir Não importa, não ouvi Deu louvor e bate o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra continuar Ele abre as portas As carinqueiras fechadas Nós sentimos importantes nessa tarde por ti Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ouvir, precisando ouvir Ouvir, precisando ouvir Ouvir, precisando ouvir Então gente, passando aqui pra finalizar esse vídeo Desses dois dias que eu passei De ontem e de hoje Eu mostrei um pouquinho de tudo pra vocês Eu não pude gravar muito lá Eu queria ter gravado a Ariel pra vocês Mas eu não consegui Mas assim gente, eu tirei fotinhos com ela Vocês podem ver nas minhas redes sociais Então gente, foi uma benção esses meus dias Eu registrei um pouco de cada pra vocês Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário E compartilha gente esse vídeo com seus colegas Então finaliza aqui o nosso vlog Que Deus abençoe vocês Ele não desiste de você Ele se importa